Música Durante a 18ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, os prefeitos, vereadores e demais participantes foram convocados a assinar a petição pelos royalties de petróleo que aguarda decisão no Supremo Tribunal Federal. Alguns gestores comentaram a importância da campanha. É preciso agilizar a sua aprovação, é preciso agilizar a sua regularização para que todos os municípios do Brasil também tenham proveito da riqueza que o país produz. Porque a agilidade de um processo como esse, da decisão urgente, ele é importante para a sociedade como um todo. Só o nosso município daria 2 milhões e 200 mil a mais. A gente está gastando em média de 4 milhões para fazer um hospital novo com 11 leitos de UTI. Então quer dizer que em dois anos só essa diferença dos royalties de petróleo daria para nós fazer o nosso hospital que é uma aberração à nossa saúde do nosso país. Todos os interessados podem assinar e contribuir com a campanha na marcha ou pelo site www.royalties.cnm.org.br barra abaixo assinado.